e aconteça o que acontecer amanhã é um novo dia uma porta uma nova oportunidade que se abre para sua vida e se Deus quiser por permissão dele você terá saúde e alcançará esse novo amanhecer que vai ser a sua reconstrução o começo de uma nova fase onde você vai entender com a ajuda do senhor o verdadeiro sentido dessa palavra chamada superação até agora muitos combates muitas lutas e algumas quedas é normal só que essa sua queda não quer dizer que você perdeu a guerra que tudo acabou ali vou te repetir alguma coisa que eu sempre te falo em minhas mensagens quando a gente cai caminhando por caminhos justos prostrado a gente não fica porque o senhor nos levanta a sua mão nos sustenta eu estou aqui hoje te trazendo uma profecia tijolo por tijolo sua vida será reconstruída vai haver um novo começo um recomeço portanto e a segunda glória será será maior do que a primeira gostaria muito que essas palavras que eu estou te dirigindo agora que elas tragam alegria ao seu coração fé paz esperança segurança confiança em Deus porque eu me sinto muito usado para falar com você você vai voltar a sonhar e você vai voltar a sorrir como antes era um sorriso puro um sorriso leve contagiava até mesmo as pessoas que estavam à sua volta e de repente você tomado tomada por uma tristeza uma fase difícil chegou parece que o dia foi embora e você vive uma noite que não tem mais fim mas olha é o que eu falei no começo aconteça o que acontecer levante o que se levantar contra você um novo dia raiará uma porta de esperança será aberta na sua vida você vai entrar por ela ali está o amor de Deus a palavra a palavra a promessa coisas importantes acontecerão na sua vida porque Deus já deu ordem aos anjos ao seu respeito eles vão te ajudar uma coisa só eu te peço não cruze os braços tem a fé levante a cabeça retome a caminhada e comece a dizer coisas como vai dar certo eu posso eu consigo Deus está na minha vida se o justo cai sete sete vezes sete vezes ele é reerguido por Deus eu sou uma pessoa justa eu mereço ser feliz eu tenho boa vontade eu tenho sinceridade eu sou uma pessoa honesta eu vou me levantar eu vou conseguir porque tudo posso naquele que me fortalece fazendo assim você vai cantar a sua vitória Deus te abençoe